O dia das mamães é festa por aqui Comemorando o amor que a gente sente Você, mãe Sua voz doce, seu abraço apertado Você é a rainha desse lar abençoado É mãe Você é nosso porto seguro Seu jeito único de amar é tão puro Nos momentos difíceis você sempre está Seja dia ou noite Nunca vou te esquecer Oh, mamãe Oh, mamãe E você é meu tesouro Nesse dia especial Te encho de amor e louvor Mamãe Oh, mamãe Eu te amo Sem medida Feliz dia das mamães Minha rainha da vida Oh, mamãe Oh, mamãe Eu te amo Sem medida Feliz dia das mamães Minha rainha da vida Eu te amo Eu te amo Perda ну